Dentro de alguns dias você vai ver aqui no nosso canal que já estamos preparando toda a viagem que nós fizemos no caminho de Santiago, desde Braga a Santiago de Compostela. É o caminho chamado da Ajeira e dos Arieiros, em terras portuguesas e em terras espanholas. E você vai ver cenas como estas. Então fique preparado que dentro de mais alguns dias estamos com todas as etapas do caminho de Santiago de Braga a Santiago de Compostela. Ajeira e dos Arieiros